Um agradecimento a todos que comentam aqui no nosso chat, nas nossas lives e nos ajudam a fazer o programa. Uma homenagem para você. O que que eu sou sem você? Nada, nada, nada. Sem vocês o que que eu sou? Nada, nada. Nada, nada. Um forte abraço. Obrigado a todos. Como diz o nosso filósofo, terreirinha da colina. O chat é o termômetro da live. Um forte abraço para todos.